Olá, eu sou Renata Nicoliello, coordenadora do curso de Engenharia Civil da FUMEC. O nosso curso forma um profissional completo, reconhecido pelo mercado de trabalho, capaz de atuar em diversas áreas da construção civil, como geotecnia, transportes, recursos hídricos, saneamento ambiental, projeto de estruturas, dentre outras áreas. O curso de Engenharia Civil oferece ainda diversas atividades de pesquisa e extensão, e quanto ainda com o CIAP, que é o setor de integração acadêmico-profissional, que busca no mercado oportunidades de estágio de emprego para os nossos alunos. O campus de Engenharia Civil da FUMEC oferece ainda ampla infraestrutura de laboratórios, que oferece práticas, seja nas disciplinas básicas da Engenharia Civil, como física, química e informática, seja para as disciplinas específicas, como materiais de construção, mecânica dos solos, hidráulica e saneamento, entre outras práticas da Engenharia Civil. Oferecemos ainda parceria com diversas instituições internacionais, promovendo o programa de mobilidade estudantil, onde o estudante pode cursar um semestre do curso em outros países. E ainda agora fechamos um acordo de dupla diplomação com o Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, em que os alunos obtêm o grau de Engenheiro Civil, tanto aqui no Brasil, como em Portugal, e, consequentemente, em toda a Europa. Tenho certeza que você vai ser muito feliz aqui no curso de Engenharia Civil da FUMEC. Estamos te esperando. Vem para a FUMEC!